Agora quer se ver uma coisa? Onde é que tá aí a Dona Maria? Dona Maria, cadê a Dona Maria? Deixa eu namorar a sua filha, Dona Maria! Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina eu descer no céu Vamos lá! Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina eu descer no céu E os pintores jogam fora ao céu Vamos lá! Puxa! Me desculpa a vir aqui de um cheiro Me perdoe a gente que maluqueiro De camisa lata, com glória pra trás E na hora da novela, que a senhora vai estar mais Faz três dias que eu não tô no direito Sua filha me deixou desse jeito Ela é mais mala e que a senhora é brava Mas hoje eu não vou acertá-la e paro não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina eu descer no céu Olha aí! Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina eu descer no céu E os pintores jogam fora ao céu Opa! Dona Maria! Me desculpa a vir aqui de um cheiro Me perdoe a gente que maluqueiro De camisa lata, com glória pra trás E na hora da novela, que a senhora vai estar mais Faz três dias que eu não tô no direito Sua filha me deixou desse jeito E pela mais mala e que a senhora é brava Mas hoje eu não vou acertá-la e paro não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina eu descer no céu Legal, beijinhos! Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina eu descer no céu E os pintores jogam fora ao céu E para Oh Dona Maria Tem que ser a ti Maria Oh ti Maria Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar a ousadia Essa minha mão deseja o céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar a ousadia Essa minha mão deseja o céu Menos que tantos julgam fora o céu É isso, Valório! Oh, Dina, tem lá calma! Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar a ousadia Essa minha mão deseja o céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar a ousadia Essa minha mão deseja o céu Menos que tantos julgam fora o pincel Vai me desculpar a sua filha Não tem muita dúvida Vamos lá! Uma tarde De um queijo Encontrei-me Por uma crioula Pelas bandas de São Pedro Pelas bandas de São Pedro Perguntei o nome dela Sem saber mais o que fazer Pois o que eu queria Pelo Further Para me desculpar a sua filha Onde me desculpar a sua filha Para me desculpar a sua filha Onde para me desculpar a sua filha Quando você Greta Se an철 Durante degree Vai te Indoff E você Money Uma lacriola que era sonhada Que nos confiou na minha entrada E a malteu me chamou, roda deleada E a malteu me chamou, roda deleada Que eu lhe andei na sua mesa Sem saber mais o que fazer Quando quer virar, falar com ela Quando quer virar, falar com ela Me conversa com ela, tanto a ser Como ela está no meu carro Como ela está na sua casa Como ela, epa! E a malteu me chamou, roda deleada E a malteu me chamou, roda deleada Uma lacriola, pelas bandas Que são meus, pelas bandas Que são meus, e pelo que o nome dela Sem saber mais o que fazer Pois o que quer virar, falar com ela Pois o que quer virar, falar com ela Sem conversa com ela Dar um paciente com ela Está no meu carro Como ela, fazer cantar Como ela Pertei à lua por ela para poder encontrar Eu pensei que não a esqueci Que este era o povo e o meu pai O sol que a noite escondeu Teu próprio, teu amor, amém Que me roubou o coração Alá, já senti-te a ver Mais do que fazer Não se controlar Mais depressão A nossa impresso Já a definição Por ser amistosa Por tentação RUM! 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 A IOE no roça-nossa A IOE no estrega-estrega A IOE por causa dela A IOE por pra cabeça A IOE no roça-nossa A IOE no estrega-estrega Aí tem por causa dela, aí tem pé com a cabeça Vamos lá, vamos lá Perdei a lua por ela para poder encontrar E a vez é que não esqueci desde que ela foi o meu par Com falta de noite, fodeiro, eu procuro, eu morro a ver O meu amor, o coração, já estão sem saber Mas o que fazer, se fosse um bom do lado Mas o que pensar, agora não é sem querer Já disse noção, porém na história Sem intenção Vamos lá Ai, eu lendo, você, você Ai, eu lendo, você, 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 você Ai, eu lendo, você, 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 você Ai, eu lendo, você, 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 você Ai oê por causa dela, ai oê por com a cabeça Ai oê Epa No rosto rosto, estrega, estrega Por causa dela, ai oê por com a cabeça Você gosta, estrega, estrega Por causa dela, ai oê por com a cabeça Epa Por causa dela, ai oê por com a cabeça Epa Calça inteira, pega a cabeça Realmente os tempos estão mudados A malda brigou, a aldeia parou Para ver o futuro daquela morena Um pouco vai doce, a moda pegou Hoje é só o futuro, aqui no brejinho O brejinho da água No ralho da aldeia, tudo que é bom Chegou a morena e logo a gastou Aos não vivem, eu sou divertido Não chegava ao par, nem sabe estar E o melhor de tudo, está para chegar O rei, o rei, o rei ao mar Quando o seu futuro ela quis mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai A malda brigou, a aldeia parou Para ver o futuro daquela morena Uma boa, uma bolha pegou O vento subiu a tensão, não escapou o par, não fiz a questão E o melhor de tudo está para chegar para quê? Ouê, 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 ouá Quando o teu futuro eu quis mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai Mal gritou, mal reparou Para eu ver o futuro daquela noite O voador, a bola pegou Vou encher-se com o cu, caro de Almeida Vá lá, nois Vídeo na prova, página-se, a corte, deixou-te, português No baile de Almeida, em todo o tempo Chegou-me morena e glória nasceu Aos novos eventos subiu a tensão, não escapou o par, não fiz a questão E o melhor de tudo está para chegar para quê? Ouê, 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 ouá Ela quis mostrar, foi o fim do mundo, ai, 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 ai Mal gritou, mal reparou Para eu ver o futuro daquela noite Oh, 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 na hora pegou Vou encher-se com o futuro Para eu ver o futuro daquela noite Cara, olha, oi, ai, 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 ai Vem dançar-te duro Vem dançar comigo Seguir este ritmo Eu quero te ver para dançar Todos lá do lado Vai ser toda noite Vem dançar-te Vem dançar-te Deixe tudo e vou dançar Queima loucura Vem dançar-te duro Vem dançar-te duro Deixe tudo e vou dançar Queima loucura Vem dançar-te duro Vem dançar-te duro Agora vamos aqui fazer uma coisa Uma mão por cima, outra mão por cima Agora é muito fácil Quem é o gostosão aqui? Não, não, sou eu Outra vez Quem é o gostosão aqui? Isso Quem é o gostosão aqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão aqui? Sou eu, sou eu, sou eu Passa o barulho Bem, se calhar agora é melhor dançar uma coisa mais devagar, não é verdade? Bom, então o Funaná, estamos em direto Abre o cara esta que me podia impactar muito Agora então, malta amiga Gostaria de vos convidar No próximo dia 12, que é no próximo sábado A estar no Pigueiro da Chava Vai-se lá realizar um bailarico De agriação de fundos para o cancro da mama E a acorde de vista é a Catarina Narcisse, está bem? Então no próximo sábado, dia 12 Só não sei as horas Mas depois vocês veem os programas Estão na internet, em todo lado Portanto vai-se fazer lá um bailarico para a agriação de fundos Para combater o cancro da mama E a acorde de vista é a Catarina Narcisse Disse tudo bem? Disse? Até pronto Não mexas mais que é para nos estragar Já sabem, dia 12 não tinha deixado E agora já te queres esta musiquinha Mas vou tocar de novo Porque me pediram para tocar agora Quanto fui eu de jantar, está bem? Vamos lá então Saber se vocês estão a pensar Ou se não estão a pensar Vamos lá então Bora aí Tudo a bailar, vamos lá Estou sozinho aqui Perdido na cidade Não sei aonde estou Queremos esse amor Morrendo de saudade As luzes se apagaram O sol já despertou Eu sou a colimora Que será que chora É bem assim que eu estou Sem estar em mim Me vejo em cada rosto Vamos lá No sol do meu olhar A luz do meu pensar Está me deixando Todo mundo, vamos lá Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvindo o meu grito Será que está pensando em mim? Ou não? Ouvindo o meu grito Será que está pensando em mim? Será que está pensando em mim? Ou não? Será que está pensando em mim? Ouvindo o meu grito É bem assim Ouvindo o meu grito É bem assim Ouvindo o meu grito Estou sozinho aqui Perdido na cidade Não sei onde estou Quero em ter esse amor Morrendo em soltar As luzes se apagaram O sol da luz por dor Não sou o polimor Será alguém que chora É bem assim que eu estou Você está em mim Te vejo em cada rosto O sol da dor Não sei onde estou O meu pensar Está me deixando louco Vamos lá, como é que é? Será que está pensando em mim? O sentido que eu sinto Será que chora para dormir? Confio de ti Será que está pensando em mim? O sentido que eu sinto Será que está pensando em mim? Esta noite acho que vai haver aqui uma rumada Estou sozinho aqui Estou sozinho aqui As luzes se apagaram As luzes se apagaram O sol do meu olhar O sol do meu olhar A luz do meu pensar Está me deixando louco O sol do meu olhar O sol do meu olhar O sol do meu olhar Será que está pensando em mim? O sol do meu olhar O sol do meu olhar Será que está pensando em mim? O sentido que eu sinto O sentido que eu sinto O sol do meu olhar 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 Não, não, não tem nada a ver com isso. Acho que esta noite já não tens entrada no monte. Vamos lá então pessoal, isto aqui é só mulheres com boa perna aqui no branquinho d'água. Até parece mentira, né? Boa perna, boa perna, sim senhora, vanda lá! Vamos lá! E olha-se assim, disfarçado, que ela pode desconfiar. Não dê-se um sorriso ao lado, pois ela não vai gostar. Se ela ainda for solteira, dá-lhe um passo maravilhoso. Ela é de navideira e o caso está resolvido. Todo mundo, vamos lá! A mulher tem boa perna, bonita e bem torneada. Se não fossem tão unidas, o homem não lhe olhava de vez. A mulher tem boa perna, bonita e bem torneada. Se não fossem tão unidas, o homem não lhe olhava. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! As pernas ficam de lado, diz a canção do Tozer. A mulher tem boa perna, bonita e bem torneada. Se ela tiver namorado, vai lembra-se de uma feira. Se ela ainda for solteira, dá-lhe um passo maravilhoso. Ela entra na tiradeira e o caso está resolvido. A mulher tem boa perna, bonita e bem torneada. Se não fossem tão unidas, o homem não lhe olhava. A mulher tem boa perna, bonita e bem torneada. Se não fossem tão unidas, o homem não lhe olhava. Vamos lá! Vamos lá! É um espetáculo! Vamos lá! Vamos lá! Olha! Olha se é assim, disfarçado, que a Ana Rico pode-te desconfiar. A Ana Rico tem boa perna, bonita e bem torneada. Se não fossem tão unidas, pois ela não vai estar. Se ela ainda for solteira, dá-lhe um passo de dormir. A Ana Rico tem boa perna, bonita e bem torneada. Como é que é? Vamos lá! A Ana Rico tem boa perna, bonita e bem torneada. Se não fossem tão unidas, o homem não lhe olhava. A Ana Rico tem boa perna, bonita e bem torneada. Se não fossem tão unidas, o Lachinha não olhava. Vamos lá! Puxa aí! O que é que a gente faz agora? No tempo da minha avó, demorava-se a Lovareira. Enquanto não deixe o nó Só com falta de carboleira E agora vocês como é que é? E o que é que a gente faz agora? Namorar agora é bom Dentro da primeira ló O que é que se faz? Dá-se o clube para o balcão Dá-se o clube para o balcão E dá-se o clube a canhadora Perguntar-nos sem calor Ai, não foi, não O que é que a gente faz agora? Pois até o Luís vai Balalho! E o que é que a gente faz agora? Namorar agora é bom Desde a primeira hora Dá-se o clube para o balcão E dá-se o clube para o balcão E dá-se o clube a canhadora Perguntar-nos sem calor Perguntar-me se foi bom Foi bom ou não foi? Que é que a gente faz agora? Rio, vira, baixei o barco E o barco parado Tem o meu amor Lá daquele lado Lá daquele lado E eu pra desta banda Rio, vira, baixei o barco Não, não anda Se eu tivesse amores Que me tenham dado Minha casa cheia Até a aldeirada Bora! Rio, vira, baixei o barco Não anda Tem o meu amor Lá daquela banda Lá daquela banda E eu cá deste lado Rio, vira, baixei o barco Parado Se eu tivesse amores Que me tenham dado Minha casa cheia Até a aldeirada Rio, vira, baixei o barco Não, não anda Tem o meu amor Lá daquela banda Lá daquela banda E eu cá deste lado Rio, vira, baixei o barco Parado Espera aí, espera aí, espera aí Além de Jana, falta uma Estrala A bomba e o foguete vai no ar A venta fica todo queimado Não, ninguém Vale mais bem Que era as meninas Da rimeira do sado As meninas Da rimeira do sado Ei, ei Lá da perna Cozinhas dos pés As meninas Da rimeira do sado São famados O velhos O velhos E encarrafados Atrás das orelhas Era um daqueles dias Vejo salados E o sol Tinha forte Nas cabeças As meninas Viram que eu estava A apanhar E disseram Nunca mais que apareças Não fui Mandei Para ir lá Com três Queria que eu fosse Atrás de um confesso Eu não fui Mandei Estar bem Ao meu canário Que bateu as botes Com o rumo ao bário Estar lá Do onde é o boquete Vai no ar Para a venta Fica todo queimado Não, ninguém Vale mais bem Que as meninas Da rimeira do sado As meninas Da rimeira do sado Ei, ei Lá para a terra Cozinhas dos pés As meninas Da rimeira do sado Só não há sofrer E que bateu Sempre às da sofrer E que rapatos 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 E que três De sofrer Yes! Boa! Obrigado, pessoal! Olha, o que pode é O imenso do arrasco Para me jato Agora vamos em direto Se quiser me arda Ligar aqui os internet Sempre Aqui está sempre Tudo ligado Mas todos os seus Escrevemos Para quem quis ler Para quem quis ler O mundo nos chama loucos Porque falamos Soltinhos na rua Nos chamam loucos Porque contamos Estrelas de fé Nos chamam loucos Porque tatuamos Porque tatuamos Nossa imagem Do seu coração Do seu coração Isso pode ir pela boca Mas a minha voz fica louca E quando gritar te amo E quando gritar te amo O nosso amor é meu O nosso amor é lindo E me faz feliz E me faz feliz Por que nos chamam loucos Porque falamos Por que nos chamam loucos Por que nos chamam loucos Porque contamos Estrelas de fé Nos chamam loucos Por que tatuamos Nessa imagem Por que nos chamam loucos Por que nos chamam loucos E nos chamam loucos Por que nos chamam loucos Nos chamam loucos Por que nos chamam loucos Nos chamam loucos Por que tatuamos Nessa imagem Por que nos chamam loucos Por que nos chamam loucos Por que nos chamam loucos Estrelas de estações Abrem o barro E quando nos chamam loucos E quando nos chamam loucos Tudo rende o sol Nos chamam loucos Somos exemplos de paraíso Vamos ao bairro do peito Vamos ao bairro do peito E a nossa chama se espalha Nos chamam loucos Nos chamam loucos Vamos ao bairro do peito Entra Vamos ao bairro do peito Vamos ao bairro do peito Vamos ao bairro do peito Com palavras Pra exprimir esse momento Anjos da vontade Nosso amor Nosso felicidade Nosso alegria Até deixe o rio pra nós Mas transformar a nossa imagem No seu No seu O coração nos que pode pular Mas a minha mão nos fica louca Entendo que Tatiana É de gritar-te amor O nosso amor é bonito O nosso amor é lindo E me faz feliz Odélia Por que nos chamam loucos? Por que falamos sozinhos na rua? Nos chamam loucos Por que contamos delas e céus? Nos chamam loucos Por que maturamos na nossa imagem? Nos chamam loucos Por que falamos sozinhos na rua? Nos chamam loucos Por que contamos delas e céus? Nos chamam loucos Por que maturamos na nossa imagem? Nos chamam loucos Por que falamos sozinhos na rua? Nos chamam loucos Por que contamos delas e céus? Nos chamam loucos Por que contamos delas e céus? Por que contamos delas e céus? Nos chamam loucos Por que contamos delas e céus? 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 Nos chamam loucos Por que contamos delas e céus? 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 O que é que fazes esta noite? Quero sair para me amar Teu telefone não responde Será que já tens o que falar? O que é que fazes esta noite? Vem-te falar-nos de cama De bailar contigo pela noite fora Dá-te um beijo lindo sem contar as horas Ai, 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 ai E de madrugada morreram os teus traços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde uma vez, por favor Olha as minhas bailarinas 2019 Anda rico na sala de palmas Natália E a nossa fadista de serviço O que é que fazes esta noite? Nada Quero sair para me amar Teu telefone não responde Será que já tens o que falar? O que é que fazes esta noite? Nada Tenho saudades de me amar De bailar contigo pela noite fora Vem-te! Ai, 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 ai E de madrugada morreram os teus traços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Esta noite? Nada Quero sair para me amar Eu telefone não responde Será que já tens o que falar? O que é que fazes esta noite? Nada Tenho saudades de me amar De bailar contigo pela noite fora Vem-te a minha Ai, 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 ai Ai, ai, ai Está com o meu churinho Sem contar as horas Vocês vem aqui? Ai, 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 ai E de madrugada morrer nos teus traços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde-me para que este O que é que fazes esta noite? Nada Quero sair para me amorar Meu telefone não responde Ai, nada Será que já tens o que falar? O que é que fazes esta noite? Nada Tenho saudades de me amar De bailar contigo pela noite Bora, vocês Ai, 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 ai Está com o meu churinho Para faltar as horas Vá lá Ai, 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 ai E de bandida Não vem nos teus traços Agora Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde-me uma vez Por favor O que é que fazes esta noite? O que é que fazes esta noite? Eu frio para me curar Eu telefone no meu churro Será que já tem o meu churro Será que já tem o meu churro Será que já tem o meu churro O que é que fazes esta noite? O que é que fazes esta noite? O que é que fazes esta noite? Tenho saudades de te amo E vai lá contigo pela noite fora Para quê? Ai, 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 ai Há com o meu churinho Sem contar as horas E agora Ai, 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 ai Fique-me a drogada Morre nos teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde-me uma vez Por favor Ora, agora Vocês já estão peritos em coreografias, não é? Nós já estivemos em ensaiar Mas eu hoje vou prestar uma tarefa muito difícil, está bem? Vocês vão fazer a coreografia desta música que eu vou tocar Você não cagou, não cagou Não cagou, não cagou Não cagou, não cagou Não cagou, não cagou Como é que é? Um dia o carro me falou É a mulher que ele tanto amou Foi, 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 foi agora E eu já fiz estudadas Eu vivia assim pra sua malta Com uma canção E dizia assim Você nunca agou, nunca agou Nunca agou, nunca agou Nunca gostou de mim E fez o quê? E só me bichou, me bichou Me bichou, me bichou Me jogou pro fora E eu, que chifu, que chifu Que chifu, que chifu Que chifu do la gente Que me deixe no cu No cu, no cu, no cu, no cu Tudo inteira Tornaste uma bu Uma bu, uma bu Uma bu, uma bu Um dia o carro me falou Que a mulher que ele tanto amou Foi, 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 foi embora E em traves e escondadas Eu me enfia assim pra sua mata Com uma canção Que, 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 que Que, 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 que E me fica assim Família, de vez em Vai lá, todo mundo Você nunca agou, nunca agou Nunca agou, nunca agou Nunca gostou de mim E só, me mijou, me mijou Me mijou, me mijou E me jogou Bora E eu, que chifu, que chifu Que chifu, que chifu Que chifu do la gente Que me deixe no cu No cu, no cu, no cu No cu, no cu, no cu Tudo inteira Tornaste uma bu Uma bu Uma bu Uma bu Uma bu Uma bu Agora muita concentração Vamos lá Você nunca agou, nunca agou Nunca agou, nunca agou Nunca gostou de mim E fez o quê? E só, me mijou, me mijou Me mijou, me mijou Me mijou Eu vou fora E eu, que chifu, que chifu Que chifu, que chifu Que chifu do la gente Me deixe no cu No cu, no cu No cu, no cu No cu Tudo inteira Tornaste uma bu 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 Sim senhor, sim senhor O que é que acharam destas meninas? Elas dançam muito bem, muito bem Oh, Florinda, não me deixas a reclamar Só tens estado a dar capaço esta noite Esta Dolorinda Onde é que está Onde é que está a filha da Dolorinda? Leve-me esta mulher daqui, por favor Deixe-me dar um sinalinho Deixe-me dar um sinalinho Não sei Espera aí, mais uma Oi Ei Ei Espera aí, mais uma Espera aí, mais uma Aí Joane O que é que está a filha da Dolorinda? O que é que está a filha da Dolorinda? Que soma Que soma Que soma Que soma Que soma Sua linha da Dolorinda? É a bolsa mais bonita que havia no mar no maio Deixe-me dar um sinalinho O que é que está a filha da Dolorinda? O que é que está a filha da Dolorinda? O que é que está a filha da Dolorinda? O que é que está a filha da Dolorinda? O que é que está a filha da Dolorinda? O que é que está a filha da Dolorinda? Primeiro abraço, abracei Primeiro beijo, meu beijinho E as margarilhas eu amei Amém, amei, pois não esquecerei Juras de amor, nos seguimos tento sumar É a força da terra que me chama E amém, amei, pois não esquecerei Juras de amor, nos seguimos tento sumar É a força da terra que me chama Minhas margarilhas, minhas margarilhas Minhas margarilhas, no milho estou na terra Minhas margarilhas, minhas margarilhas Minhas margarilhas, no milho estou na terra Calma, 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 cal Tornhei com meu bairro, duas meninas mais bonitas Rodas nos sonhos, regressar a terra Terra que me ouvindo a cheia Primeiro abraço, abracei Primeiro beijo, eu beijei E as margarilhas eu amei Amém, amém, mas não me esquecerei Jura-se a volta dos segredos, tanto o suor E a força da terra E me chama, vá lá Minhas margarilhas Minhas margarilhas Minhas margarilhas No domingo eu estou na terra Minhas margarilhas Minhas margarilhas Minhas margarilhas No domingo eu estou na terra Minhas margarilhas Minhas margarilhas Minhas margarilhas Minhas margarilhas No domingo eu estou na terra Minhas margarilhas Minhas margarilhas Minhas margarilhas Minhas margarilhas João! Beijinho para a minha margarida, para a minha querida filhada. Beijinhos.